Em sua primeira e única derrota no MMA, Jonathan Dwight Jones tinha apenas 22 anos e fazia sua quarta luta no UFC. Era recém-chegado ao maior evento de MMA do mundo. E eu lembro muito bem o Joe Rogan, comentarista, dizendo que ele era jovem, criativo, longo, promissor, mas nunca havia enfrentado um wrestler tão forte quanto o Matt Hamill. E o que a gente viu foi ele ignorando esse wrestler, botando o Hamill pra baixo com muita facilidade, passando a guarda, montando e acabando desclassificado pelo árbitro Steve Mazagat por cotoveladas ilegais, aquela de cima pra baixo de 12 pra 6. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Matt Hamill aqui no Rio de Janeiro e todo mundo pergunta pra ele como ele se sente sendo o único cara a vencer o John Jones e sem nenhum constrangimento ele diz que não venceu o John Jones. Ele não considera aquilo como uma vitória, uma vez que ele tava sendo massacrado. Mas Renato, por que você tá falando sobre isso? Essa luta foi em 2009, tem quase uma década. Bom, a novidade é que Dana White disse à rádio da ESPN americana que ele vai tentar mudar legalmente o resultado dessa luta, de uma desclassificação pra pelo menos um no contest, né? Uma luta sem resultado. Esse cara nunca perdeu uma luta. A única derrota no cartel dele a gente tá tentando mudar. Foi numa época em que a Comissão Atlética de Nevada tava na sua pior fase. Era a Comissão Atlética mais fraca da história de Nevada. E o árbitro que estava naquela luta não deveria estar lá. E desclassificou o Jones uma coisa que não deveria ter acontecido. O próprio Joe Rogan fez coro às palavras do patrão. Abre aspas. Eu concordo com isso 100%. A regra que proíbe as cotoveladas retas de cima pra baixo é uma das mais burras da história dos esportes de combate. Essa luta deveria ser, no mínimo, um no contest. Ele tava dominando completamente. No Twitter, o próprio Matt Hamill deu uma resposta que eu não entendi muito bem, mas meio que interpretei como uma brincadeira. Ele acabou dizendo que vende duas vitórias consecutivas e meteu um que tal uma revanche. Bom, mas vamos à análise. Em primeiro lugar, eu acho, sim, muito perigoso você mudar o resultado de lutas antigas de acordo com a conveniência comercial. É claro que pro UFC é muito mais suculento, muito mais sexy você poder promover o John Jones, que o Dana White afirma ser o maior lutador da história do MMA, como um atleta invicto. E tem também a questão da Comissão Atlética, que é um órgão estatal, são funcionários públicos, se submeter a todas as vontades e os caprichos do Dana White. Eles vão continuar dançando de acordo com a música que o careca toca? Só abrindo um parêntese aqui, o Steve Mazagat, que era um dos principais árbitros do mundo, não pisa mais no UFC há muitos anos, exatamente, pela força que o Dana White tem nos bastidores, junto com a Comissão Atlética, né? E esse é um dos casos que fizeram o Dana White odiar o Mazagat. O outro é o leg lock do Frank Mir, que machucou o joelho do Brock Lesnar, que teve que dar, não três tapinhas, uns 20 tapinhas pra soltar ali a finalização. Mas apesar desse porém, dessa ponderação que eu acabei de fazer, eu concordo sim com mudar o resultado dessa luta, por três motivos. Em primeiro lugar, porque como disse o próprio Joe Rogan, porque a regra é esdrúxula, não há nenhum motivo pelo qual criminalizar a cotovelada de cima pra baixo e legalizar a lateral, onde a amplitude do movimento, a alavanca que você faz com o próprio corpo, é muito maior. E vocês sabem por que a cotovelada de cima pra baixo é ilegal? Porque lá atrás, em 1900 e vovô garoto, o cara que tinha o poder da caneta, que estava escrevendo as regras do MMA, tinha visto um vídeo de um mestre de Karatê quebrando um cubo de gelo, um bloco de gelo, com uma cotovelada assim. Então, da cabeça dele, ele imaginou que esse fosse o golpe mais perigoso do mundo. Nem quero me apegar muito a esse motivo, porque afinal, essa era a regra. Justa ou não, os caras assinaram contratos pra lutar de acordo com esse set de regras. Mas o mais importante é que a diferença de um no contest, uma luta sem resultado pra uma desclassificação, é a intenção de quem comete a ação. O John Jones estava montado com a luta na mão, Matt Hamill completamente batido. Pra que ele vai, intencionalmente, botar um golpe ilegal, correndo o risco de perder uma luta ganha? Então, na minha opinião, na opinião da maioria das pessoas que assistiu, a luta não foram golpes intencionais. Ele errou por imperícia e não por maldade. E por isso que eu não concordo com a decisão do Steve Mazagat, e acho que sim, o resultado mais justo seria um no contest. E número 3, pra terminar a lambança, quando o Steve Mazagat tirou o John Jones de cima do Matt Hamill e o guiou ao córner, ele foi até o Hamill perguntar como ele estava, se ele poderia continuar na luta, esperando uma resposta pra se caso ele pudesse continuar. Ia lá, tirava um ponto do John Jones e seguia normalmente. Mas ele ficou falando e não escutou nenhuma resposta e decidiu encerrar a luta. Mas ele não escutou nenhuma resposta porque o Matt Hamill é surdo. Ele não escutaria nada. Então o Steve Mazagat não levou isso em consideração. Tanto que quando ele fez assim, né, que a luta tinha acabado, o Mike Goldberg anunciou o John Jones vence por nocaute técnico. E o próprio John Jones saiu comemorando, dando aquela estrelinha de uma mão só. E aí quando o resultado foi lido, o John Jones ficou chocado. Enfim, Dana White historicamente tem as suas demandas atendidas pela Comissão Atlética de Nevada, né, que recebe um percentual da receita dos eventos que o UFC manda em Las Vegas e provavelmente conseguirá mudar o resultado dessa luta. John Jones, então, iria para 24 vitórias, 0 derrotas e 2 no contas, né. Esse e a luta contra o Daniel Cormier, que ele nocauteou, mas depois foi apanhado em exame antidoping. Ainda assim, Jones, que se venceu o Thiago Marreta no UFC 239, pode acabar ficando 25-0, não seria o maior invicto da história do UFC. Tem o Rabino Magomedov, que é 27-0. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham de John Jones ser o mais novo invicto da praça, pelo menos do ponto de vista legal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço e até a próxima.